Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, eu sou o jacaré, coiô Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, eu sou o jacaré, coiô Quer aprender essa brincadeira musical? Então não sai daí! Olá, tudo bem? Como vai você? Sejam bem-vindos ao canal Batucadã Se você ainda não é inscrito nesse canal e gosta muito de conteúdos para ampliar o seu repertório musical Para ampliar seu repertório de brincadeiras, então você está no lugar certo Então corre para se inscrever e também aciona o sininho para não perder nenhum conteúdo logo assim que eu postar, beleza? Hoje nós vamos falar sobre uma brincadeira chamada jacaré, coiô Uma brincadeira que acontece muito no centro-oeste Eu já vi outras pessoas falando dessa brincadeira sobre jacaré, boiô Mas como ela é uma brincadeira folclórica, então ela muda Então se você conhece essa brincadeira de uma outra forma Deixa aqui nos comentários para eu poder saber como que funciona aí na sua região Eu peguei essa brincadeira e fiz uma releitura Fiz uma brincadeira com movimentos Porque a brincadeira canta uma música que fala Sacode o rabo jacaré onde as crianças dão uma rebolada Então eu coloquei para poder mexer outras partes do corpo E acho que vocês podem cantar assim também para trabalhar gestos e movimentos Vamos ouvir a música? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré, coiô Sacode o rabo jacaré, sacode o rabo jacaré Eu sou jacara cunho 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 Sacode o rabo jacara, sacode o rabo jacara Eu sou jacara cunho Sacode o rabo jacara, sacode o rabo jacara Eu sou jacara cunho E aí, vocês viram que bacana? Então dá pra acrescentar muitos movimentos E eu começo sempre fazendo assim, uma sugestão de movimento Eu faço assim, ó Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou jacara cunho Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou jacara cunho Sacode o corpo jacara Aí vai dar brincadeira deles, né? Sacode o corpo jacara, sacode o corpo jacara No sacode o rabo, a gente bota a mão na cintura E dá uma reboladinha E fica muito bacana Eu gosto muito de brincadeiras E essa é uma brincadeira do centro-oeste Então se você conhece essa brincadeira aí na sua região Na região onde você mora, de uma maneira diferente Coloca aqui nos comentários E se você conhece uma outra brincadeira Pois eu adoro conhecer Também coloca aqui nos comentários Me fala de onde que você é De que região você tá assistindo esse vídeo Pessoal, não esqueçam de deixar o seu gostei De se inscrever no canal, pois isso ajuda bastante Também compartilhe com todos os amigos E fiquem sempre presentes, pois a gente tem vídeo toda semana E não saiam daqui E procurem outros vídeos aí no canal Porque eu tenho certeza que você vai encontrar algum vídeo Que tem tudo a ver com você Até o próximo vídeo Um beijo no coração Tchau!